Os melhores e mais baratos jogos digitais é na Izagi Games. Use o código RODRIGÃO para ter desconto exclusivo. E aí galera, estamos começando mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês todas as informações que temos até agora sobre a DLC 3.0, que vai sair agora em dezembro, nas primeiras semanas de dezembro, entre o dia 6 de dezembro ao dia 12 de dezembro. Vai estar saindo essa DLC aí, cara, que vai atualizar bastante coisa dentro do jogo. Uma delas que já estão confirmadas, uma dessas coisas que já estão confirmadas para serem atualizadas é os times brasileiros, galera. A Konami na DLC 2.0 atualizou algumas coisas do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim deixou a desejar. Os times ainda não estão muito atualizados, digamos assim, galera. Então faltou algumas coisas. O André Brozoni, que é um dos PES Managers aí das Américas, ele já informou que a atualização dos times brasileiros ia vir por partes. Então acredito eu que a segunda parte vai vir agora na DLC 3.0 e eu espero, galera, que atualizem de vez. Porque eu sei que essa é uma das grandes reclamações da comunidade do jogo. Uma das coisas que já foram confirmadas é que vamos ter atualizações nas faces de alguns jogadores dos times brasileiros. Como, por exemplo, a face do Bruno Henrique. Alguns outros jogadores dos times oficiais aí da Konami também vão ter as faces atualizadas. Além dos elencos, como eu falei, estádios, galera. A gente provavelmente vai ter um estádio novo aí no Campeonato Brasileiro, que vai ser a Ilha do Retiro do Esporte. Essa informação ainda não é oficial, mas, cara, praticamente está fechado aí já. Só falta um anúncio da Konami. A Konami tem esse costume de não divulgar nada antes da hora. Eles acabam deixando sempre para a última hora, quando já realmente vem a atualização ali. E também, cara, às vezes em alguns momentos eles decepcionam, né? Por exemplo, a DLC 2.0 em questão de atualização do Campeonato Brasileiro. Eles só mudaram os uniformes e algumas coisas mínimas. Nos times europeus a gente teve bastante faces adicionadas aos times que são parceiros da Konami. Mas os brasileiros deixaram a desejar, beleza? Cara, também vai ter atualização de uniformes e coisa do tipo, chuteiras. Essas coisas aí que são mais alguns detalhes do jogo. No ano passado, a DLC 3.0 do PES 2019 trouxe bastante coisa nova, assim, a questão de... Teve mais de 100 faces atualizadas, estádios também foram colocados no jogo, como eu falei. E a jogabilidade, galera? Mudou bastante coisa na jogabilidade da DLC 3.0, na DLC 3.0 do ano passado. Agora, para esse ano aqui, a gente não tem nada confirmado ainda sobre mudança na jogabilidade. Mas, recentemente, a Konami lançou uma pesquisa para os players do jogo, querendo saber o que nós queríamos de alterações e mudanças no jogo. Então, eu acredito que sim, vão ter mudanças na jogabilidade, como eu disse, né? Mas o que resta para nós aí é aguardar o lançamento da DLC ou alguma informação confirmada. Galera, eu vou estar fazendo um vídeo para postar aí, no máximo até sexta-feira, cobrando todas as coisas que eu acho que devem melhorar dentro do jogo, aqueles lances que atrapalham a gameplay. E eu vou pedir a ajuda de vocês, galera. Vamos tentar fazer um vídeo aí para bombar nesse sentido aí, pedindo essas melhorias no jogo. Como eu disse, lances bizonhos que acabam atrapalhando na gameplay. Eu vou pedir para vocês me enviarem por e-mail todos os lances de coisas bizarras que acontecem na gameplay de vocês e vocês acham que precisam de correção. A gente ainda tem alguns dias, eu acho que está meio em cima para cobrar essas mudanças. Mas, cara, nunca é tarde demais. Então, vamos fazer esse vídeo com essas coisas que precisam ser corrigidas. Vou postar na sexta-feira, então me enviem, galera, com uma qualidade razoável esses lances. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? Eu lembro que na DLC 3.0 do PES 2019, teve vários detalhes que foram corrigidos. Por exemplo, eu vou falar alguns deles aqui para vocês. Correção do cursor do jogador, posicionamento dos goleiros em ataques laterais, ajustes no posicionamento do goleiro, correção no comportamento da bola ao fingir chutes depois de um domínio, ajustes na frequência com que a CPU troca o cursor. Então, caras, teve esses ajustes na jogabilidade na DLC 3.0 no ano passado. Então, como eu disse, galera, eu estou esperando que realmente a Konami também traga algumas mudanças aí na gameplay, porque algumas coisas precisam ser ajustadas. E eu vou trazer esse vídeo cobrando esses ajustes, beleza? Mas, galera, enviei um e-mail que eu falei para vocês com os lances que devem melhorar dentro do jogo. O meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, deem uma olhada lá. Eu também vou colocar o nome de vocês, de quem enviou o lance. Então, coloquem lá no e-mail o nome de vocês. E vamos, então, cobrar essas mudanças dentro do jogo, beleza? Comentem aqui também no vídeo o que vocês acham que deve ser melhorado, caso vocês não tenham nenhum lance aí que está incomodando, que está atrapalhando na gameplay para me enviar. Mas, ainda assim, eu vou levar em consideração o feedback de vocês. O vídeo com as informações da DLC 3.0, galera, ele acabou sendo não tão rico em informações, porque a Konami não solta nada. Eu tentei entrar em contato com um dos representantes da Konami, perguntando e questionando sobre essa DLC, e ele não me respondeu, não falou nada. Então, galera, a gente tem que sair procurando as informações para trazer aqui para vocês. Beleza, craques? Muito obrigado para quem se vende até o final. Não esqueçam de deixar o like, porque é bem importante para a continuidade aqui do canal. Ficando por aqui, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e valeu!